E aí Fala galerinha do YouTube, Lênis Parda, Lênis Parda De volta aqui com você e no Comis A Live, tô aqui com o Paulo, com o Player e com o Xote Que vai ser banido do servidor Eu falei, eu fechei, sério Aqui ó, tomou pedrada Tô andando, morri Morreu Xote, pedrada, só Mano, a impressão minha, você jogou pedra Olha essas pedras aqui no chão Porque você tá jogando pedra, tá ficando doido Ele tá jogando pedra nele mesmo Eu sou doido Como é que joga pedra Eu vou pegar a pedra aí Olha a pedra aqui ó Aqui ó, tô aqui ó Ai meu Deus, guerra de pedra Caramba, essa pedra tira um bocado Quem joga pedra é doido, viu, só pra informar Para de jogar pedra em mim Quer atacar no Xote E esse bullying com o Xote aí, gente Quem mandou? Eu parei de jogar, sério Olha, eu disse que você clicar Cara, eu boto de pedra aqui no chão, meu Que bagunça Ah, eu vou matar esse short Tá clicando ainda, ó Clica, clica, clica É preta, mano Olha o tanto de pedrinha no chão Como é que faz pedrinha? Eu quero fazer pedrinha pra jogar no chão Vou fazer um pack aqui, velho Vou fazer um pack de pedra pra jogar na cabeça do povo Caraca, uma pedra é oito É isso mesmo? Uhum Uma pedra é oito Nossa, eu vou fazer um pedra de nenhum Eu não tenho um pedra aqui Pera aqui, profinha Tá aqui, Leide Aí ó, pedras, pedras Pode tacar em mim, ó Tá bom, tá bom Já jogaram um monte Pera de mim Olha a Leide me acertando aqui É, eu gosto de acertar no chote Ah, não Matou a Leide, matou Minha pedrada, mano Eu peguei sempre que esse é o alvo Não posso Vai, como assim? Isso é bullying comigo? Bom, é... Uma coisa, Lorde Tem uma coisa no servidor que me falaram Que eu não sei se foi você que fez Se foi outra pessoa que fez Eu fiz o quê? 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 Parece um meteoro que caiu Vocês já viram, gente? Um meteoro, minha Não Um meteoro Já é mais uma agora Meteoro da paixão Dá pra subir de carro lá em cima? Não dá não, né? Dá sim, tem uma... Ei, me dá minha moto Desculpa Ah, é, tem subidinha ali, né? Então vai Vai Vocês me lagou Falei pra vocês Eu tô lagado Que vai? Eita, alguém pegou carona aqui Oi, Leide Pera aí, cara Ai, não, meu Deus Cadê a subidinha aqui? Nossa senhora Todo mundo correu no vulto aqui? Como assim? Cadê a estrada? É, pra direita A gente nem mostrou que o player fez todas as estradinhas, né? Oi É por aqui? Ah, no outro lado Oh Lord, espera aí O Lord falou que era pra direita É pra direita mesmo, sobe a estrada Cadê? Sobe a estrada aqui mesmo, ó, vem cá Ué Mas aí não tem saída, Lord Não, não tem subida, né? Porque enfim... Espera aí, o Lord tá na moto? Aí, subi, subi, ó Vem de lado, ó Bate e vem de lado Bate e puxa de lado Né? O Lord tá invisível pra mim, gente É porque ele tá na moto dele Não, o Lord tá aí, vocês que não tão vendo Tipo, tem um piloto fantasma ali, gente, socorro É O Lord e o piloto fantasma A minha moto tem dois, Lord Tô carregando dois Por isso tá mais pesado Aqui tem... Tem um shot que é gordo mesmo Quem é mais gordo aqui dos dois? O Paulo O Paulo Digo mesmo Tá comendo aí no servidor Viu? A pessoa sabe fazer isso Eu não como não Vixe, tem um buraco na pista Buraco na pista, buraco na pista Pera, tem nada Aonde desapareceu o buraco, ué? Ué? Ué Desapareceu o buraco Sumiu Ué? Sumiu? Não, olha aí, o jeito que eu tô dirigindo Tô olhando pra vocês, ó Eu tô pensando, né? Você tá olhando tanto pra gente Isso, continua olhando, viu? Socorro Olha, a Lei tá vendo eu olhando pra trás, tá? Tô Tá Vai, Lei, acelera Ai meu Deus, mano É rápido, vai Ai, Gugu Se eu acelerar, já viu, né? Eles vão até passar a gente, corre Acelera, Lei Acelera, Rugui! Não, não, mas não, tem curva aqui Tem curva Como assim, gente? Calma Ai meu Deus Deixa eles bater Deixa eles bater Não, 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 não Segura só a Xana, Shot, vai cá Hã? Nossa É o quê? Da novela lá, da novela, gente É, a Xana, da novela, a mulher lá no meu salão Rapaz, tá com medo, tá com Deus, rapaz Vocês tem medo, né? A Xana tá com Deus Olha, não quer dizer nada, não Não tem medo não é, é só um cagaço Mulher no volante pega os constantes Olha o machismo aí, hein Olha o machismo aí, hein Leva o machismo aí, player Olha aí, olha aí, olha Mulher no volante, né? Tchau, Cuipo É, eu acho que estou revendo meus conceitos Eu fui olhar pra trás Né, revendo os conceitos Cadê o Paulo, que tava aqui? Pera, pera, pera Eu tentei CC, mas eu ainda sou uma volta O meu lag é constante Qual é o perigo da lag? Como assim, menino? Vem, 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 vem Bora, bora A gente ainda prefiro Prefiro sei lá Foi mal, gente É porque Eu fui me dar de olhar pra trás Ó, é por aqui, viu, gente Eu tô com medo do lag Não, é mais ali na frente um pouco Eu vou relugar Vou acelerar aqui agora sem olhar pra trás, né? Eu tô com o tema de Naruto na cabeça, por quê? Não sei Você quer dar um rato? É um rato, é um rato Ok, mais O que que ele solta? Ele solta na análise Eu acho que é por aqui Eu vou parar Eu vou parar, pará É ali na frente, ó Ai meu Deus, tá pegando fogo, bicho Aqui, 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 ó Desce aqui, ó O fogo, bicho Oi, espalhado Oi, gente Oi minha mãe eu tô eu tô entrando sem dor aqui vem cá hoje eu tô morto tem vizinho hoje vai dar um mergulho ali gente dessa escada aí a de ser escada com esse cara é para os fracos como assim é nóis shot tchau não aceita preços prontos e tem um zumbi não tem vários pareceu o peru do don't star o bicho mais chato do jogo é um blazer ali ó é tem um joguinho ali por que que tem blazer é um chogate eu tô com medo eu não gosto de zila não vou pegar pera no blazer pode led me abraça socorro por que que tem blazer aqui sei lá cadê ai eita jovan vai tacar fogo na mãe matei 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 cadê vocês o que é isso aqui o que seja o que for tomara que eu crie superpoderes né lady ai eu tô vendo nada tá tudo preto oxe e eu hein como assim tá tudo preto que isso gente quartzo pode pegar não tem nada que isso meteoro eu tô com medo meteoro da paixão cara olha que dessa vez eu ganho superpoderes né hashtag lor santana que é isso vocês falaram que tá tudo preto pra mim não tá tudo preto não é pra mim tá normal ah socorro o short tá minerando no meteoro mata o short não minera meu co é faz que você vai saber o que é isso caí na aranha do céu chuva de aranha quem faz sonhar faz mister nossa porque porque eu ganhei tão infinito esse negócio será que tem alguma coisa aqui dentro tá infinito hein quer saber quer saber bora cavucar como é que dá isso aqui porque esse picareta é sacana hein sai daí short sai short ai desculpa ai vocês vão minerar esse negócio eu quero saber o que é que tem dentro não tem nada ih mi picareta é muito melhor vocês me matou né não tem nada não nem peguei isso nem toquei ué mas é um blazer aqui agora só me diz uma coisa porque que o short tá com cegueira é só eu é infinita porque o short é ridículo mentira tomo um copo de leite rapaz é porque na hora que a leite chegou eu pulei igual doido lá em baixo como é que sai daqui agora opa dá CP opa desculpa playmato sem querer hahaha paulo aceita CP tava tentando te ajudar pera eu te matei eu vou tenta sair daqui sim paulo aceita CP acertei ta a gente sai daqui assim lady eu acho pega não rolo deixa eu ver qual que eu consegui a gente pode subir pela lava lady a gente pode pegar e bota lava lady aceita meu CP ta na 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 que que se loja da gun and star wars ai Pronto, paracei. Vai daí, pra cá. Na verdade, você é Indiana Jones, né? Lorde, segura na minha mão. Ai, tem um bicho de Jesus me batendo. Aceita, aceita eu, aceita eu. Aqui, ó. Ai, meu Deus, ia falar o rei dos parkour aí que cair. Ai, meu Deus, caiu na fogo. Ai, meu Deus, tô caindo na lava. Ai, meu Deus, que... Caramba, que espadinha boa essa aqui. Gente, o Blaze tá morrendo por ele estar batendo nele. Não, Blaze, não. Alguém matou o Player, gente, ele tá me matando. Ai, ai, ai. Ó, bichinho fino. Ó, bicho incoming. Lois. Lois, parece que tá vindo um bicho direto aqui, Blaze. Lois. De onde? Não, tá chovendo o bicho aqui. Alguém ensinou? Mas acho que é porque é de noite, floresta. Ai, tô cego. De novo? E por que só vocês ficam cegos? Basta bater aqui, Palmeiras. Cai bem aqui, cai bem aqui, ó. Antes de faltar. Ai, Play, não me mata os cagos lag, Play, por favor, Play. Matou. Não. Não, ganho nada. Ufa. Makuma. Makuma. Ah, o que vocês acham da gente ir na capital, dar uma olhada lá? Vamos lá, dar uma olhada na capital? Bora. Tá louco essa leite. A gente nunca tentou entrar lá pra mostrar pro pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pra minha espada melhor. Eu tenho um homer lá. Olha aí. Eu tenho duas espadas. O último que tentou entrar lá, Lazy, só... Você tem um? Eu tenho um. Bata, EP. Ah, Lazy, espada. Corre. Eu tenho um homer. Certei, Lazy. Lazy. Lazy é 100 mil. Certei, Lazy. Certei, Lazy. Eu renomei você pra Lazy. Gente, me ajuda. Por favor. Que foi? Que foi? Olha, a Lazy tem um TP na... Na entrada do... Obrigada, Lazy. Ali é capital, ok mesmo? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o print do Skype da Lazy. Que louca. Lazy. Mentira. Tu vai botar print no meu Skype. Gente... A Lazy é leite que nem leite. A Lazy é fraca que nem leite. Que é aquilo? Que bicho forte, cara. Sai de mim! Play, aceita em um lugar seguro. Porra. Me aceita em um lugar seguro, Play. É... Pera, eu mandei o TP pra Lazy. Pera, calma. Lazy, aceita em um lugar seguro, Play. Pra ele aceitar no TP, Lazy. Aí, desce. É daqui. Ele me mata, por favor. Aceita em lugar seguro. Pera, eu tô seguro, Play. Pera, eu tô seguro, Play. Uma árvore. Eu acho. Que isso, Jesus Cristo. Eu tô bugado. Não. Caramba. Olha o bicho esse. Caramba, que knockback desse bicho. Eu tô bugado. Paulo, olha pra trás. Sai daí, Paulo. Calma, eu tô vagado. Eu tô bugado. Ó, eu vou aproveitar que vocês estão brigando com ele. Vou desviar e vou entrar lá. A gente precisa de uma... A gente precisa de uma... Sabe de quê? O Pera, eu tô bugado. Me mata. Salve. A gente precisa de uma... Olha, dá pra entrar. Só tem guarda ali do lado. Falou, entrei. É só fácil. É, vou morrer. Eu vou morrer. Ô, Paulo. Calma que eu tô muito lagado. Tô deslagando. Tô deslagando. Ó, olha que bonito. Meu Deus. Ok, deixa eu conversar uma coisa pra você, Lady. Logo no começo da série, eu e o Vicente fizemos um buraquinho na parede e invadiu. A Capitão agiveu tudo. Depois a gente morreu. Ó, se a gente for morrer pra lá, a gente vai morrer. Eita, Capita! Ferrou, ferrou. Eita, Capita! Morri. Vou voltar, vou voltar. Eu só consigo usar a câmera do selfie. As outras são bugadas. Na verdade, eu gosto. Quer saber? Bora invadir. Oi. Como é que ele acerta de longe? Erra. O chat ia morrer, o chat ia morrer. Não! Eu sei, tá bugado, mano. Caramba, essa armadura ficou muito boa. Ele quase não me dá dano. Eu buguei. É, mas ele também não me dá dano de jeito nenhum. Só que ele irrita muito rápido. Deve terminar quebrando minha armadura. Pra mim, é onde hit? Vamos matar a Lady. Tô tentando, né? Tem que ter a pausa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caramba, eu quero entrar aí. Eu entro de boa capital. Ai, ai, ai. Caramba, cara. Esse cara é muito apenal. Dá ainda, não. Nossa. Sem de vida, sem de vida. Sem de 50. Não, sério. A gente precisa comprar arma, meu. Que arma que o quê? Aqui é na mão, velho. Caraca, eu tô levando tiro nos couro. Ai, eu preciso de TP. O que você viu não TP só pra mim, hein? O Paulo não aceitou. Ai, eu aceitei o duplo. Ele mata esse demônio? Eu tinha uma ideia. Oh, não deu certo. Uai, cadê ele? Marrei. Eu fui de brado. 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 Eu tô muito fadada. Que horror. Que horror. Que horror. Todo mundo é hashtag. Que horror. LED. Não. Que horror. Ai, não, não, não. Ele vai me prender aqui. Esse cara vai me prender aqui. Eu tô vendo. Lorde. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Lady Lady. Meu Deus, ele tá quebrando minha armadura toda. Meu Deus, eu tô sendo jogado pra lá e pra cá, Lady. Vou sair daqui. Ai, não, não. Eu quero sair da... Ai, ai. Não, agora eu tô sendo chibateado por dois. Vamos embora. Ai. Chibateado? Hã? Não, hashtag. Que horror. Que horror. Que horror. Que horror. Lente, socorro. Ah, Paulo. Gente, não dá, não. Não dá, não. Será que tem prêmio lá dentro? Agora. Por que ela não invade? Tem prêmio? Pode pela porta, não. Tem, a morte. Bora e vai pelo stealth, gente. É, bora e pelo stealth. Vai à porta, não. A porta é suicídio mesmo. Calma que tem que ser stealth. Então, se você é stealth, você é stealth. Vou pela torre, falou. Olha, falou. Mas, ó. Só avisando. Nas torres tem guarda. Todo ao redor tem guarda. Meu Deus, tem muito guarda. Gente, minha armadura vai quebrar. Aí complica. Aí complica. Meu Deus, socorro. Me tira daqui. Socorro. Meu Deus, ele não deixa sair daqui. Gente, socorro. Pera, me segue. Me segue, Pera. Pera, tá te seguindo, velho. É nóis, vai. Vai entrar nessa aqui. Minha armadura, minha armadura, minha armadura. Vai quebrar. Gente, vão não. Vai pra aqui, ó. Então, né. É um túnel. Ninguém vai ter lá. Bom, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. A gente ia trazer hoje as duas pessoas, né. Que foram sorteadas. Só que elas não conseguiram instalar o pack. Deu um probleminha no teu nick. Então, no próximo, a gente vai trazer as quatro pessoas. Duas dessa semana. E você comenta lá. Hashtag que horror. Hashtag que horror. Hashtag como usar live. E uma frase criativa. Por favor. Deixa o like. E a gente vai ficar trazendo pessoas aqui. Pra dar uma focinha aqui no servidor. Inclusive, eu vou pegar uma pessoa que seja muito boa em decoração. Pra decorar minha casa. Porque eu tô com uma preguiça do cão em decorar aquela casa. Escolhe, 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 escolhe. Vai subir não, vai subir não. Nem a gente consegue entrar lá, né. Nossa, que... Né. Ó, Paulo. Você podia decorar minha casa pra mim, Paulo. Se você paga os móveis, você paga os móveis, eu decoro. Hã? É, ué. O quê? Paga os móveis que eu decoro. Eu faço de graça. Eu faço de graça. Eu compro todos os móveis. E vocês dois decoram. Ótimo. Ok. Eu só fico olhando. Eu sou mais curioso. Vamos lá. Vamos lá. Como assim, curioso? É porque eu só vi sua casa por vídeo. É verdade. Tem como dar permissão pros dois, Lorde, agora? Lorde, não. Ia ser louco, não. Ai, gente, que emoção. Pode, vai entrar na cara, tá lento, Paulo. Eu vou ficar de fora, mesmo. Emoção. Você não sabe decorar. Não, é verdade. Shorte, se eu descobrir que você tá com o clicker aberto, shorte, eu vou te bater. Eu não tô com o clicker. Tá vendo que eu tô clicando? Eu tô falando. Ai, meu Deus. Hoje eu tô sem a textura, gente. Que da hora. Ai, um assaltante, meu Deus do céu. Ai, shorte, né, gente? Vai morrer. Será que é meu sininho, mano? Bah. Pronto, adicionou dois aí. Venho, 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 venho. Calma, eu tô chegando perto da casa. Parece uma mulher que vem, parece aquele pessoal que vem de feira. Vem, 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 chega mais, chega mais. Calma. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. É, olha o trauma de bater na parede invisível. Ah. Ui. Ai, tem um assaltante. Ai, bateu. Mentira, eu tô com isso. Gente, eu posso. Eu falo aqui, tem um assaltante. É, eu posso. Vou até botar minha rodada diferente aqui. Gente, eu vou chorar, peraí. Aceita a TP aí, Letícia dos Espíritos. Eu não aceitava, não. Eu também não. Deixava ele andando. Verdade, que nem isso. Vocês são muito maus. Eu estou aqui um pouco tremido de medo de vocês, que são muito maus. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Pronto, adentra a casa, vá. Meu Deus. Tem uma taca aberta. Taco empedrada. Pô, acerta a TP fora da casa aí, por favor. Todo mundo dentro da casa. Não aceito nada. Ó, aqui embaixo, ó. Vocês vão ter que ter muita criatividade pra decorar isso aqui tudo. Fica tranquilo com os atores, atores, canianos. Levantar a parede é até aceitável, de maneira que fique perfeito, né? Tem que ser linda. Fica tranquilo. Você tá falando que não usa aqui. Aqui em cima, ó. Aqui em cima tem também outra sala. Aqui em cima não precisa levantar a parede. Aqui em cima já tá tudo bem direitinho. E com quartos. Esse quarto aqui é o único que tá decorado, que é o da gurizada. Que tá tudo amontoado aqui porque os quartos não estão decorados aqui, ó. E aí, gente, beleza? Na verdade tem um dentro de um quarto, né? Deixa eu botar a textura, gente. O P, vai pra varanda da casa. A textura fica mais bonita. Tem ela, tem só o Felipe que tá dentro de um quarto aqui, ó. Acho que não, acho que eu tirei ele. Não, o Felipe tá aqui. Tá aí? Tá. Certeza? Absoluta. Chate, eu não sei onde é a varanda. É o segundo andar, mano. O segundo andar é uma porta... É uma porta... Ó, com a textura fica mais bonita. É uma porta vermelha. Chegando andar. Ô, Lorde, vem cá. Hum. Olha aqui. Tô olhando aqui, tô olhando aqui a casa, imaginando como... Aí, Felipe, essa porta aí já está aí. Filho Felipe tá aqui. Ué, e tem um... Felipe é criança. Ah, multiplicou! Estrela é criança. Vixe, tem outro Felipe. Felipe... Como assim? Rafaela, a criança. São gêmeos, gente, que lindo. Oi, Felipe 1. Paulo, a criança. Felipe é criança. Tem outro Felipe? Tem outro Felipe. E o Felipe 2. What the fuck? Felipe é criança. Mais falecidos. Não, mas eu não morri, eu tô viva. Se é que você pode mudar. Oi, shot. Oi, shot. Oi, shot. Eu tô no... Ó, abre aqui essa parede aqui, Paulo. Eu vou fazer uma... Ah, eu sei que tem baúsa. Pria, não me deixa. Eu vi no vídeo. Pria, vai pra vantar rapidão de novo. Não dá. Rapidinho, eu queria fazer coisa. Então, e aí? Boa sorte, viu? Vão falando que vocês vão precisar, que a gente vai juntando as moedinhas e comprando os móveis. Se bem que uma boa parte eu vou ter que craftar, que eu tinha que fazer 10 aqui. Ó, Lady. Oi. Vai pra varanda da sua casa. Qual das varandas? Dessa aqui, dessa aqui. Cá. Eu tô conhecendo a casa mais que a Lady, gente. Tadinho, o shot não pode... Ele tá atacando a pedra, né? Peda, maldito. É? Não, tá com a pedra nele. Não alcança. Ai, não, ela tá... O quê? Isso não vale. Sou boa na pedrada, rapaz. Tá por fora, viu? Isso não. Ela é... Sai... Sai... Eita, bom. Aguento com a cabeça. É aí sim, Paulo. Gostei. Isso é assassinato. Aqui não é pedra, não. Meu Deus, olha o jardim, Lady. Tá cheio de pedra. Então é isso aí, galera. Esse vídeo armou aqui pra te matar, viu, menino? Esse vídeo vai ficar por aqui. No próximo a gente vai trazer a casa já decorada. E algumas novidades no Comeza Live. Tira, 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 tira. Mas de longe é muito ruim. Eita os gangas lá. Essa arma aqui é de perto. Olha, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Lady. Ai. Ai, é. Vem aqui pra ele, vem aqui, né? Caramba. Ela não. A Lady matou de shot e ganhou... É, chama-te. É porque a shot chega de perto, ui. Eu tenho isso aqui no... Ah, que da hora. Eu vou mandar pro Lorde quando eu for fazer thumbnail. Eu tenho isso aqui no Cinema 4D, cara. Nossa, que bonitinho. Agora que eu percebi que é a mesma coisa do TheCraft. Igualzinho, ficou. É estranhozinho. Sim, eu modelei igual... Nossa, que da hora, cara. Tô emocionado agora. Tô emocionado. Eu vou cheirar aqui. Bom, galera. Então é isso aí aí. Valeu, valeu. Não esquece aquele like maroto. Comenta aí. Que horror, que horror, que horror. Hashtag horror. Hashtag frase. Hashtag like. Hashtag favorito. Hashtag eu. Hashtag você. Hashtag.